Oi, querido! Oi, você, então! São Angélias, armas... Um carro alegórico, almas gêmeas e uma cidade em transe. A gente filmou isso tudo, ainda colocou o ator diante dos tratores demolindo uma casa, atuando pra uma cena que tinha a ver com o roteiro que a gente tinha escrito, mas que a gente nunca imaginou que ia conseguir filmar com esse grau de realismo. A gente precisa botar o dedo. A gente precisa fazer um filme, gente. Precisa provocar. Então, acho que tem isso também um pouco no filme, que é uma vontade do carioca também se colocar sobre aquele espaço, que é nosso. Tem uma sujeira dos acontecimentos que se faz criar uma grande massa densa, sabe, de medo. Ou seja, o filme é um grande pesadelo na cabeça desse menino. A gente finalizou o filme em Pinewood Studios em Londres, onde eles fazem os James Bond, etc. E a gente lá, encaixado, tem o nosso filme de pequeno orçamento, mas com uma equipe que trabalha com muito amor, né? Pra mim é sempre um desafio porque foge dessa coisa do naturalismo, né? A gente tem sempre que reinventar, assim, tá sempre buscando uma coisa nova, sempre buscando dar um passo adiante mesmo. E é sempre vertiginoso isso, né? E a gente acordou atordoado e era o golpe militar. Fomos praticamente procurados pela polícia e pelo exército como pessoas perigosíssimas. Que absurdo, né? Galileia foi invadida pelo exército e os principais líderes camponeses locais foram presos. A remoção das comunidades foi uma das ações para transformar o Rio de Janeiro na cidade olímpica. Essa história é contada em um longa filmado em locações reais, que mistura realismo e erotismo com um toque de cinema fantástico. A cidade do Rio é muito importante, muito orgânica no filme, né? É importante pra Marina a gente captar essa essência da cidade em transformação. Então, a gente tem desde cenas no centro, na região portuária, com todas as obras que estão correndo lá, até a região da Vila Autódromo, que é um dos principais núcleos do filme, né? Então, a gente consegue pegar toda a transformação pela qual a cidade está passando, tanto lados positivos quanto lados negativos, óbvio, né? O impacto que isso tem causado nos seus moradores, sejam moradores de classe média, sejam moradores mais periféricos. O Mormasso é um filme que fala muito sobre as transformações que o Rio de Janeiro tem passado nos últimos anos. E a nossa personagem protagonista, ela está bastante ligada a esse processo porque ela é uma defensora pública que lida com algumas comunidades que estão sendo removidas. E a gente presenciou, de fato, algumas remoções verdadeiras. Então, a gente mistura um pouco, no caso da Vila Autódromo, um registro que vai entre o documental e o ficcional. Uma daquelas coisas que eu acompanhava e esse filme me deu a chance de poder, de fato, entender o que estava acontecendo e conversar e tal. E o nosso segundo dia de filmagem foi um dia que eu acho que mudou a chave para todo mundo do filme. Eu tenho essa sensação, assim. Porque quando a gente chegou, estava o cerco montado de verdade, da polícia e do choque. E aquele dia deixou muito concreto, assim, para mim, do que é que a gente está falando, assim. Mandação. Formador. Formador. Câmera. Câmera. Durante o nosso filme, a gente tem duas, três fases onde a personagem sofre uma certa transformação física e o apartamento também, que é esse cenário onde ela mora. Então, a gente tem esse espaço sendo modificado. E a personagem também desenvolve uma espécie de doença na pele dela, então ela tem mais uma fase de transformação um pouco física, que é quase uma metamorfose. Quando eu li o roteiro, eu gostei muito disso, assim. Você vai lendo, parece um filme, né? Totalmente realista e a coisa vai acontecendo, vai começando a acontecer de uma forma totalmente surreal, né? Até o final do filme é totalmente surpreendente. Porto Maravilha é o nome do projeto de revitalização da área portuária na antiga capital do Brasil. Um documentário percorre a vertente cultural do samba ali no coração do Rio de Janeiro. A região também guarda um pouco da história do principal porto de escravo das Américas. No início do século XX, no governo Rodrigues Alves, em 1904, se cria o projeto deste porto. Eu fui uma diretora convidada a participar deste projeto porque é o primeiro filme do Pedro Évora, que é o meu companheiro de filmagem. Ele é um arquiteto urbanista, acho que então ele teve essa sua ideia de fazer o filme, de ter no filme também uma coisa histórica e de ter arquitetos falando, né? E aí eu acho que tinha uma procura, ah, vamos buscar alguém que seja então um cineasta. Só no Rio de Janeiro tem aquele centro, então é preciso que ele seja preservado como ele é. É muito difícil falar do porto, que ir para o Rio de Janeiro, né? Você vai se encontrando com a sua própria história. Eu aprendi muito fazendo filme, eu que já gostava do lugar, tinha uma curiosidade só por ser o lugar de porta de entrada, por ter sido no meu imaginário que era o lugar onde as coisas escusas aconteciam. Entrar no lugar eu percebi que ele é muito mais que isso, assim, ele de verdade faz parte da nossa primeira história, né? E aí vai fazendo parte também dessa modernidade do Rio de Janeiro, né? É muita história, muitos filmes dentro do mesmo lugar. Cada vez que a gente filmava, trazia material e aí depois quando a gente estava na ilha a gente falava, cara, tem muito filme aqui. A gente precisa focar e achar o nosso porto, porque há muitos filmes. O que você sente imediatamente entrando nesse território aqui de um quilômetro e pouco, é justamente essas camadas imbricadas de história. Mas existe uma vontade também do filme ser bastante diverso e ter realmente, e trazer isso, trazer esse lugar das muitas coisas, né? E não ser, então, um filme com um viés muito focado. E aí foi surgindo, então, a ideia da gente trabalhar o carnaval. Que ele tem esses momentos, que ele vai ter o abre-alas, que ele vai ter o recuo da bateria, que ele vai ter o destaque, né? X e tal. Isso ajudou muito a gente. A vizinha faladeira, acho que foi uma das primeiras escolas de samba. Dedicado a apresentar a realidade de forma crítica e, ao mesmo tempo, poética e apaixonada, os seus filmes estão entre as mais cultuadas obras do cinema documental brasileiro. Eu tenho a grande honra de receber, hoje, aqui no estúdio do Revista, Vladimir Carvalho. Vladimir, obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer de você aqui. É um prazer estar aqui. Bom, você começou ali a sua trajetória em Aruanda com o Lindoarte em Noronha. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa experiência, como é que você analisa esse primeiro momento da sua carreira. Veja, é curioso o episódio, digamos assim, um episódio cultural, claro. Aruanda, chamada Aruanda, né? Porque a Paraíba é uma província que não tem, ou melhor, não tinha essa tradição cinematográfica. A gente já estava escrevendo no jornal, a gente já tinha... Eu tinha um programa de rádio, junto com o João Ramiro Melo, sobre cinema. E o Lindoarte, quando cogitou de fazer Aruanda, nos convidou, a mim e o Ramiro, para fazer o roteiro desse filme. Zavendo resolveu partir com a família. A procura da terra onde pudesse viver. Quando você fazia crítica, você já se imaginava como diretor? A gente, sem saber, inconscientemente, você está escrevendo sobre cinema, mas você está pensando, poxa, esse negócio é interessante. Mas, naquela época, uma câmara nos assustava, né? Mas a gente conseguiu... O Lindoarte veio ao Rio de Janeiro e conseguiu, no Instituto Nacional de Cinema, o empréstimo de uma câmara. E Aruanda, para surpresa nossa, foi um filme que ficou na história do cinema brasileiro, né? Entendi. E, graças a isso, fiz o meu primeiro filme, chamado Romeiros da Guia. Tem cópias aí. No CTAV tem cópias desse filme. Os ex-votos, cavados rusticamente à ponta de faca e inspirados no costume milenar de depositar tótens aos pés dos deuses, são uma expressão do sincretismo religioso de nossa gente. A partir do país de São Saruê, você também inicia ali uma pesquisa, um engajamento com a política. Isso. E isso vem a ser um tema recorrente no seu cinema. Sem dúvida. Aí eu queria entender como é para você essa relação do cinema com a política, do cinema documental e do engajamento do diretor ou desse olhar crítico para o cinema. Como você percebe isso? Você não nasce impunemente numa região que é uma região problemática. Você tem o centro-sul riquíssimo, as grandes indústrias. Em contraste, você tem um Nordeste que talvez não tenha se libertado ainda daquele dualismo entre a seca e o latifúndio. Então, isso sempre, inapelavelmente e irrevogavelmente, se você tem o mínimo de sensibilidade, você foca naquilo. Eu vivo num pêndulo. Eu busco a poesia do cinema, penso em expressar-me de forma que cativa o espectador, porque tem um discurso poético. Mas o background é muito... É político, é comprometido. Não exatamente político no sentido de... Partidário, mas é... De fazer proselitismo. Sim. Mas isso está na minha consciência e no meu inconsciente também. É lindo, lindo. Eu acredito muito nisso também. E pobreza que não decorre da natureza, nem do temperamento, nem da formação do povo, mas que é o fruto de longos erros acumulados na forma de explorar a terra, na forma de criar e distribuir riquezas. Uma coisa que foi definidora também para essa atitude foi a participação no Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, que me chamou para assistente dele e uma coisa que só foi rompida por ocasião do golpe militar de 64. Pois é, tem um episódio curioso, para dizer o mínimo, assim, né? Parar um filme no meio. O filme foi parado, né? 35 dias depois do início da filmagem, no dia 1º de abril, o trabalho foi interrompido pelo movimento militar de 64. Quando estourou o golpe, como não foi a nossa surpresa, quando foram bater a nossa porta, porque havia um movimento revolucionário, inicialmente mal interpretado como revolucionário, era o golpe militar. Gente... E a gente acordou atordoado e era o golpe militar. Fomos praticamente procurados pela polícia e pelo exército como pessoas perigosíssimas. Que absurdo, né? Os nossos tripés, né? Eram mostrados tripés e latas de filme... Gente, isso é um filme, né? E como é que vocês desenvolveram, o que vocês resolveram fazer? Como é que foi receber essa notícia e... E os exércitos já, com seus jipes, chegando nesse interior onde a gente estava, em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Que história! Pernoitamos no mato em silêncio completo. Tá brincando! Eles passaram, estiveram lá e a gente tudo calado. Dormimos embaixo de uma árvore, uma árvore nova e a gente dormiu lá. E quando acordamos, cada um tirou a barba, porque a gente era chamado nessa cidade os cubanos da filmagem. Mentira, olha, já tinha um preconceito muito... Porque foram bater na porta. Chama os cubanos da filmagem... Os comunistas! Os comunistas que tem uma revolta aí deles, não sei o quê. E eles não sabem. Aí a gente saiu pra essa furada e esses equipamentos... Porque a metralhadora... Eu conheço porque eu li sobre, mas... A metralhadora otiquista tem um tripé, parecido com um tripé de câmara, sabe? E eles achavam que vocês estavam armados. Não achavam. Eles punham aquilo de má fé nos jornais fotografados, assim... Eles tinham até metralhadora. Iam acabar com 30 delegados de polícia no interior. Que era o projeto. O pretexto de filme era uma coisa falsa só pra encapar... A revolta que vocês estavam armando. A gente ia matar todo mundo. Olha! Imagina se a gente fosse apanhado nisso. Nossa! O Coutinho ainda chegou a ser preso. Mas houve gestões em São Paulo pra liberar e ele saiu fora. Conseguiu. E daí eu fui me esconder. Caramba! E você teve que ficar escondido quanto tempo? Fiquei 5 meses num sítio lá perto de Campina Grande. Mal botava a cara de fora com medo de ser preso, torturado, essas coisas. Equipamento de filmagem negativo virgem, copião, fita magnética, os exemplares do roteiro e as anotações de filmagem. Tudo foi apreendido. Na mitologia grega, o poeta Orfeu conquista Euridice com a beleza da sua música. O filme Jonas é um Orfeu às avessas. O personagem comete uma série de erros que o impedem de concretizar a sua história de amor. A história é a história do Jonas, que é um menino que cresceu com a branca. Ele é filho da empregada. Com o tempo, quando eles vão crescendo, o abismo social fica mais claro. E eles são, naturalmente, pela vida, eles são separados. E eles se reencontram quando eles têm 20 anos. E esse reencontro, pra ele, é o disparo dessa fantasia que ele teve a vida inteira por essa menina, que ele sempre foi apaixonado e que nunca pôde de conquistar. Você é louco, moleque? Tá fazendo o que aqui? Eu acho que tem uma sujeira dos acontecimentos que se faz criar uma grande massa densa, sabe? De medo. Ou seja, o filme é um grande pesadelo na cabeça desse menino. A base da composição do Jonas é que ele vai, ele se joga nessa fantasia perigosa, amorosa dele, sem censura, né? Sem pensar. Porque se ele pensa, não dá pra fazer o que ele faz. E o Jesuíta tem isso, o Jesuíta se joga, se entrega e vai acreditando naquele personagem sem questionar moralmente, socialmente, psicologicamente. E isso foi uma contribuição imensa do Jesuíta pro filme. Ele acabou reescrevendo o roteiro, de uma certa maneira, com a construção que ele fez do Jonas. O que você vai fazer comigo? Não precisa ter medo, não. A principal linha de trabalho da polícia é com a hipótese de sequestro. Eu acho que começa a se tornar uma patologia, assim, uma doença, que é de sair da casinha, assim. Acho que a cabeça do rapaz vai se transformando durante essa semana que a história acontece. E essa paixão pela menina começa a se transformar em outras tantas histórias. Acho que a figura do Jonas não tá em função só da paixão em cima da branca agora. Agora somou um assassinato, somaram problemas que ele precisa enfrentar, e tudo dá nesse resultado interessante de assistir. A paisagem fria e poética do inverno sueco ambienta uma ficção realizada por técnicos hollywoodianos e uma co-diretora brasileira. O filme foi todo pensado para ser visto numa sala de cinema, desde a fotografia em cinemascope até as experimentações no desenho de sol. A gente pede, pelo amor de Deus, venha ver na cabine, ou pelo menos no DVD, numa televisão, um home theater legal, porque bem no link a internet não é a mesma experiência, porque é uma viagem sensorial, em todos os sentidos, visual, emocional e sonora também. Ele é um filme que é artes plásticas, é arquitetura, é literatura, é cinema, é dança. Ele foi feito de uma maneira não muito convencional, onde a montagem do filme é uma coreografia viva. Então, por um coreógrafo ter esse privilégio de trabalhar com o editor em minha direção, e também poder utilizar o corpo como uma expressão viva na tela, é incrível como a gente pode fazer esse diálogo de tantas linguagens. É uma relação entre duas mulheres, uma relação de irmãs ou amantes, são um amor bastante forte e uma delas some. Ou seja, é uma história de perda e de procura, na procura da amante ou da amada, nas florestas suecas que são brutais, menos dez graus. Isso é vivenciado através de partituras coreográficas. É uma produção totalmente independente, então você não tem um trailer quentinho para você se abrigar. Então, é um condicionamento de resistência. Porque se você está a menos dez graus por sete horas por dia, respirando esse ar gelado, repetindo muitas vezes coreograficamente um movimento, com texto, com pouca luz, tudo isso converge numa coisa muito interessante, que é esse risco do que é virar um personagem e ser um personagem. A gente gosta muito do controle, diretor, editor de fotografia, mas conscientemente a gente está querendo arriscar e seguir a intuição. Esse momento é muito frágil, né? Se você começa a empurrar, ou gritar, ou extrair o balerino, o ator, vira técnica, né? A gente não quer técnica, a gente quer aquele momento verdadeiro. Heitor Dália comprovou seu talento mais uma vez no seu terceiro longa-metragem. O filme despertou a atenção da crítica por várias qualidades, dentre elas a fotografia. A câmera acompanha a atriz Laura Neiva desde a primeira cena e não a perde de vista nem quando ela entra na piscina. O que me impressiona muito na fotografia do Adelive é isso. É uma fotografia muito bonita e muito estética e um pouco diferente do que se faz aqui. Tem uma preocupação muito grande, todo o enquadramento, toda a luz, todo o requinte, a cor do filme. Assim, eu acho um dos melhores exemplos do que se está buscando no cinema brasileiro, assim, que agora é um requinte em relação a tudo, assim. Três histórias de mistério, sendo que cada uma se passa em um momento diferente. Em O Último Trago, a linguagem do filme muda de acordo com a época representada na narrativa. O longa foi todo rodado no Ceará, mas a equipe tem cariocas, paulistas, mineiros, pernambucanos e brasilienses. Música É só se meninas mataram o Papa. Eram guerreiras surrealistas, saíram da poesia e partiram para a ação. A gente sempre procurou encontrar outras formas de construir, de encenar. E nesse filme, então, acho que esse desafio foi de conseguir construir três formas de encenar, três linguagens, três fotografias. E, ao mesmo tempo, fazer com que essas três formas tivessem um diálogo, né? Pois é, então, isso aos poucos, a gente foi evoluindo essa ideia no roteiro. Principalmente na primeira história, que se passava nos anos 20, foram surgindo referências muito diretas do surrealismo. Tanto na construção dos personagens, quanto também nas ideias das cenas, no tipo de encenação que a gente queria fazer. Aí foi o desafio de tentar desenvolver uma linguagem própria, um estilo próprio nosso, com essa influência mais marcada. Na segunda, a mesma coisa também. Como é que a gente vai atualizar o gênero do faroeste e como é que a gente vai encarar a imagem do sertão no Brasil, né? Que já tem toda uma tradição dessa imagem do sertão no Sema Brasileiro, né? No Sema Novo e vários outros, né? Na terceira parte, a gente filmou basicamente com câmera na mão. Um cinema de fluxo, vamos dizer assim. A gente trabalhou o máximo na filmagem pra que as histórias reverberassem uma na outra, tanto em termos de narrativa quanto de linguagem. E agora na montagem, acho que é hora deles conseguirem lapidar isso, deixar o mais justo possível, assim, né? Peço que salvem os mortos. Não nos esqueçam. Restituam nossos nomes e nossa memória. Esse projeto do Cícero, você já tinha ele há muito tempo? Depois que eu fiz foi que eu me dei conta. Eu já tinha feito, pode ser constituída uma trilogia do modernismo. Porque eu filmei, em primeiro lugar, chamo O Homem de Areia, um longa-metragem. Show do José Américo. E aí, em seguida, em seguida, que eu digo, há dez anos atrás, fiz o Zé Lins. Chamou o Engenho de Zé Lins. E agora Cícero Dias, que é um pintor, todos consequência da Semana de Arte Moderna. A década de 20 termina com a Revolução de 30. Para a vida de Cícero Dias, havia também a atenção, digamos, existencial. Eu estava terminando o Zé Lins do Rego, chamo o Engenho de Zé Lins, em 2005. Foi o ano do Brasil na França. E aí me escolheram numa dessas idas, assim, de dois em dois meses, ia um povo lá para a França fazer esse intercâmbio. E aí, no voo, a revista de bordo tinha uma reportagem sobre uma retrospectiva do Cícero em Paris. Entrei lá, comecei a nem pedir licença, fui logo filmando os quadros, aí me viram filmando, aí o jamboguete me identificou. Ah, você aqui, não sei o quê. Aí me apresentou a viúva, a viúva perguntou, você está tão interessado no Cícero, não quer ir filmar o ateliê do Cícero em casa? Eu falei, pô, no outro dia eu fui, fui na casa dela, peguei uma entrevista com ela, com a filha, fiquei fascinado com aquela aventura. Realmente o Cícero morava aqui, mas a cabeça do Cícero estava em Recife. Eu voltei ao filme agora, quase dez anos depois, voltei ao filme, não, voltei ao material e fiz o Cícero Diz, o Compadre de Picasso, é um longometragem que estou em fase de lançamento. Ah, que bom, Vladimir, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você pelo convite, pela lembrança. Prazer, foi um ótimo papo. Bom, se vocês quiserem ver a entrevista na íntegra, entre no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Eu deixo vocês com mais um filme de micrometragem. Até mais. Música 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 com o existencialismo, mas eu sempre procuro colocar uma pitadinha de humor naquele humor divertido, é um humor mais irônico, com um sorriso preso. Legenda Adriana Zanotto